Música São Pedro de Moel vai ganhar um parque de atividades lúdicas e de desporto, de aventura na natureza, nas imediações do Jardim do Bambi. O anúncio foi feito pela Câmara Municipal da Marinha Grande, que vai realizar o projeto para a instalação deste parque de atividades lúdicas e de desporto de aventura, em consonância com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Em nota de imprensa, a autarquia dá conta de que têm existido reuniões periódicas entre a Presidente da Câmara, Cidali Ferreira, e a Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Fátima Reis Araújo, e também com técnicos do ICNF para acompanhamento e coordenação conjunta de ações a realizar no terreno no âmbito da recuperação do Pinhal do Rei. Na Calha está também a recuperação da Ponte de Madeira, localizada na Ribeira de São Pedro, numa ação conjunta entre a Autarquia da Marinha Grande e o ICNF. Música Música